O restaurante popular Dom Ivo Lorchaiter está funcionando há mais de 30 dias, de segunda a sexta-feira, das 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. O almoço custa R$ 3,00, já a sobremesa e o suco custam R$ 1,00 cada. Depois de um longo período fechado para reformas estruturais no prédio, o espaço foi reinaugurado em 23 de dezembro do ano passado e tem capacidade máxima para servir até 500 refeições diariamente. Mas o chefe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social afirma que essa meta já está sendo ultrapassada. A gente vê que era um espaço realmente que precisava ser reaberto, esse equipamento aqui. Começamos aí com 370 no primeiro dia praticamente, já passamos dos 500, quase todos os dias ultrapassa cada um dos 500 e eles vêm agradecer, reconhecer que realmente é um equipamento importante para eles. Tem N experiência de pessoas que vêm até aqui, população de rua, pessoas que estão buscando um emprego, os próprios trabalhadores mesmo que almoçam aqui. A gente vê assim a satisfação deles de comer um alimento saudável, com qualidade, com toda a segurança alimentar. Segurança alimentar que é prioridade no restaurante popular, segundo a nutricionista responsável pelo cardápio. A gente tem uma preocupação muito grande aqui com a alimentação da população e aí tudo é sempre muito pesado no dia quando sobe, os alimentos e tudo. A gente se preocupa com a questão do sódio, com a questão da gordura também dos alimentos, então a gente não trabalha com nada frito. Carolina afirma que o cardápio é variado, contemplando carboidrato, proteína e vitaminas. A gente tem todos os dias arroz e feijão, uma carne e um complemento. E dois tipos de salada, sempre tem salada crua e sempre tem salada cozida. E a gente procura variar a opção de ter ovos, para complementar quando é a carne, de ter sempre um complemento tipo de batata, batata doce. Sempre tem alguma coisa diferente no complemento e sempre tem carne de frango, carne de gado. A gente procura sempre variar também. Que horário começa a produção dos alimentos? Nós começamos 7 horas da manhã e 11h15 nós estamos pronta para servir às 11h30, que é a abertura do restaurante 11h30. O restaurante popular é aberto a toda a comunidade. Porém, o secretário pede que a população tenha consciência na hora de utilizar o serviço. A gente pede sempre que haja uma compreensão, que seja para as pessoas que mais precisam. Que esse equipamento, na verdade, é um equipamento público, é um equipamento de assistência social. E o SUS, ele preconiza que todo aquele que necessitar tem o direito. Então, não somos nós que temos nesse momento de fazer uma avaliação da pessoa. Mas a própria pessoa fazer uma avaliação se realmente ela precisa vir aqui. Ou ela vai tirar o lugar de outra pessoa que está aqui. Às vezes a população de rua está aqui, as pessoas que mais precisam, pessoas que desempregadas. Agora são exatamente meio-dia e 50 minutos. E esse é o tamanho da fila de pessoas que estão aguardando para almoçar no restaurante popular Dom Ivo Lorchaita. Mas essa cena, há alguns meses, não seria possível, já que o restaurante ficou fechado por mais de três anos, desde março de 2016. Não proporcionando, assim, que várias pessoas aqui de Santa Maria pudessem ter acesso a uma alimentação balanceada, de qualidade e de valor bem acessível. O professor aposentado Hernani é um dos frequentadores assíduos do restaurante, depois da reabertura do local. Ele destaca a qualidade da comida e o atendimento dado ao público, principalmente aos idosos. Desde o primeiro dia, desde a inauguração até agora, quase todos os dias. O que o senhor tem achado do serviço, do cardápio, da alimentação? Olha, a alimentação é muito boa e o serviço também, prestado pela agorizada aí que trabalha, né? O senhor está dizendo, os que trabalham, servem nós aí, servem, eu gosto bastante, inclusive o pessoal de terceira idade, é os únicos que podem furar a fila. Porque tem aquele pessoal ali na frente que cuida e eles botam nós da terceira idade passar a frente, que é para não ficar sofrendo na rampa, né? O gari Kleberta também costuma almoçar no restaurante popular seguidamente. O profissional de limpeza urbana também salienta a qualidade do serviço prestado. Agora que abriu, eu costumo vir seguidos. É melhor, melhor do que trazer comida de casa, né? Tu come comida prontinha, quente, boa comida, olha, nota 10. E o valor? O valor é razoável, é bom. R$ 13,00 é? Quem é que não vai ter R$ 13,00 para almoçar, né? Independente de outros lugares, que é R$ 15, R$ 20,00. É que está ótimo. E o que tu tem achado da qualidade da comida? Olha, a comida nota 10, vamos dizer. Não tem reclamação. Muito boa a comida. O buffet é muito bem servido, bem surtido. O secretário aponta que existe a possibilidade do Poder Executivo aumentar o número das refeições oferecidas. Mas que isso vai ser estudado metodicamente. Vamos estudar isso, o que dá para fazer daqui para frente. Conversar com a empresa, conversar com a segurança alimentar, conversar com a casa civil. É o que a gente pode fazer daqui para frente. Se há essa possibilidade, a gente vai trabalhar em cima disso. Esperamos que continue assim sempre, né? Fechou, demorou para abrir. Agora que abriu, vamos torcer para não fechar mais, né? Olha, tem gente que não tem R$ 20,00 para almoçar no restaurante. R$ 13,00 todo mundo tem. Todo mundo come à vontade, né? E sai satisfeito do local para trabalhar, para qualquer atividade, né? Cleberton, nós também esperamos que o restaurante popular Dom Ivo Lorchaita siga de portas abertas. E ofertando uma comida com preço acessível e de qualidade à população de Santa Maria. Principalmente aqueles que mais necessitam. Obrigado. 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 Obrigado.